Tá perdendo o terreno, agiliza! É um tiro aí ó, na casinha do... Control Center. Perdido. Trisão. Ah, fiz a minha parte aqui. Mas tem um sniper atirando daí de cima. Seu esquadrão entrou na zona segura. Não pode, mano. O jogo me dá um lança-míssil. Enfiar esse lança-míssil no primeiro pau no cu que eu ver. Quero não ser roubado. Alguém quer dropar uma placa aí? Prestar? Bebe aqui, bebe aqui. Tem gente aí pra frente. Eu tenho caixa de equipe de placa. O tafado tá guardando a fai aqui. Fazer um consórcio. Vai ter dois. Vai ter dois aí ó. Caralho, mano. Ela vem levantar aqui, hein. Eu saio fora, né? Eu não morri aqui, porra. Ah, ali ó... Perfeito, mano. A liquidação tá ativa! Eu moro no nome, mano! Manito! 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 Corre, Manito! Que porra é essa, mano? Que foi, Manito? Corre, Manito! Eu cheguei, Manito! 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 Eu cheguei, Manito! Decoração, Manito! Minha cueca, Manito! Está suja! Manito! Estão abaixo, Manito! Estão subindo! Manito, cura, cura! Mata a espalera, Manito! Mata a espalera, Manito! Mata a espalera, Manito! Corre! Ah, Manito! Um cheiro! acabou, acabou! Ok, a fate, vai! Meu Cefalera, amigo! Meu Cefalera, Manito! Cefalera, mano! Não tem denunciado! nå, isso não é? Peraí, da perto do rapel. É, um japonêsinho também, do período antes. Ah, filho, eu tomei do quê? Morta, manete, morta! Mariguinas, não acabou! Vê os voluntários, olha o do irmão! É o meu, manete! Tem um padrão, indivíduo! Cuidado! Vai, manete! Vai, manete! Vai, manete! Vai, manete! Caralho! Pra mim, o sniper tá voando. É isso aí, manete! Tô logado! Tinha desativada! Agora é tudo mal! Ocupa esta de volta na busca! Descubra! Tinha des espírito da battle no groove! Caralho! Mas eu vou derrotar a terminal. Ah, eu me lasquei. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Aí. Puta, não tem dinheiro. Aí não, mas sou eu esse viado. O policial viado. Ah não, o Taco Bell. Só ficou o cara que tem menos grana, não acredito. Vai vir dois aí nessa tua ala aí. Aí, aí mesmo já. É o que eu falei já. Não deu tempo, mano. Pô, mas tu deu uma costa pra ele, caralho. Deixa eu esperar. Ah, eu não vi ele, caralho. Eu falei, porra. Vai vindo dois aí. Não confiou na Cal. Largo eu matava ele. Não confiou na Cal, caralho. Eu não sabia nem qual que era lado esquerdo, direito, frente e atrás. Tô sabendo. Essas dedadas aí que tu anda dando esse controle aí todo torto. Não sei onde abaixa, onde levanta, onde pula. Eu saio apertando tudo. Isso aí saiu. Tá com o dedo torto. Tá com o dedo torto. Eu não quero dar o fi pra mim lá. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Checa suas armas e equipamentos. Vou te ver, vamos lhe dar em breve. O que é isso? O cara é um change pegas Esse cara é de nome japonês aí, mano Ninguém nunca vai saber o que ele fala Nem pro japonês isso faz sentido Eu acho que é pastel de fango Pastel de fango Tem dois aí na casa do lado Ah não, deitei dois aqui Ninguém Ninguém tá sentindo É, não, mosquei também Só em quatro lá Os quatro vai vim Ô Silva, já tá uma da janela das costas Ah, dois aqui mano Um pra miada O que é que eles eram de dois aqui Eita, rapaz Agora, agora eu botei confiança Em Eu vim pra um sniper e pra um pistol Eu tô no banco Eu tô no banco Não, não vai matar esses caras agora Eles não tem caras vim aqui não Senão eles vêm aqui e eu mato eles tudo Mano, eu não tô achando uma arma, velho Tá pra mim Tô na mesma que você Eu achei uma sniper Eu achei uma sniper Foi o squad aí mano Mano, nem confesso mais Ah não, se tiver meus elétrons na mim Confingiu todo Os caras atirando com o choque do Silva Olha, ele tá lá no banco Ele tá soltando drone Falou 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 Quase que pega o Ninhoinho essa porra hein Quebrado que o que vai entrar aí Ai, que deu a bota mano Caralho Eu tava sem placa. Tem barulho, ele. Cara, emocionante esse bagulho aqui. Nossa, o cara matou um cara, esse cara que matou morreu, que morreu, matou, chegou outro que matou, que morreu. Uma bomba aqui, ó. Cara, é doido, eu nem tô acreditando. Tava vivo só de meme aqui. O cara é do bunker, tá dentro do bunker, tem dois no bunker. É, dois no bunker e a maquininha de congelada. Ah, tomei. E eu nem desci, eu nem desci. Eu tomei da torre antes da empada. Pega esse foda. Eu vou passar de rete aqui. A situação do time mudou durante a busca, que porra foi essa? Primeira vez que eu leio essa mensagem. Ele entrou outro cara. Que isso? Que isso? Que isso? O que é isso? O que é isso? Chega de preparação, é hora de mobilizar e lutar pra valer. Mano, vou levar vocês pra Vitória dessa vez. O que é isso? Por quê? Lá é ele, vigia. O que é isso? O que é isso? O que você tem contra os dedos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estação de gás. Vamos para a estação de envio marcada para a chance de acreditar. Rápido! Poliatônica é aquele que pegar os bagulhos de graça nesse aí. É, é cortar o roxo. Peguei. 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 Tinha conseguiu fazer o... para pegar dois? Sim. Me dá um então. Eu acho que não dá para vender os dois, né? Logo que dá. Ah, não. Brotei um no chão. Caralho, que sacanagem, mano. Vem baixo, vem baixo. Ah, comecei vagar, mano. Isso, que você tem. Estou com esses cartãozinhos, hein. Mano, como esse cara estava de arma automática, lá no teto. No teto. Cadê, ó? Ah, rapaz! Você vendeu o outro polho atômico? Vamos para ver. Não, morri, peraí. Mas tá aqui no chão. Deve estar aí no chão, eu acho, não? Eu só peguei um, eu só peguei um. Ah, não, o outro tá comigo. Vende aí, vende aí. Dois votinhos avançados com o cartão platos fino, ó. Bora deixar com... Opa! É, eu vendi, mas não deu nada. Agora você tem tudo de graça. Qualquer coisa dá alojado na loja pra você ver. É verdade. Pega um monte de caixa aí. E joga tudo aqui em cima, aqui, separado. Você pode pegar acho que dez caixas, se eu não me engano. Não, mas só pode... Isso é... Só pode soltar duas caixas no mapa. Não, sim, mas você pode pegar um monte. Seu esquadrão entrou na zona... Vou comprar um especialista, tá de graça. É bom, cara. Tá pronto com 15 mil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxe, maluco que porra foi. Não, os caras devem ter dano cedo aí. Não, devem ter dano cedo aí. Ó quem é especialista? O que? Eu consegui dropar aqui, ó, na máquina de troca. Tá chegando aí mais rápido do que o vento. Tá chegando aí mais rápido do que o vento. Tá chegando aí mais rápido do que o vento. Meu maluco caiu, mano. Ele volta. Talvez ele volte. Só faltam 25. Continua assim. Tem uma caixa de armamento chegando. Tem uma caixa lá. Caixa lá. De resistência Está fora... Trabalho até rastidão. De contestação de recompensa. Chegaram ordens especiales. Chegaram at waiting ¿robagirl? Falou aquela caixa de armamento. Estamos em novo. Estou no stunner. Um monte de gente caiu, eu acabei de ver, um monte de gente parado Embaixo, cara Cadê que estou olhando? Cadê que estou olhando? É dois, é dois aí, é dois, é dois aí, Gui Eu tinha caído, consegui reconectar agora, mano Ah, tem uma fila da vida, ruxa Eu jogei a tremita nele Embaixo, embaixo Resolvou isso sem erros Seu colega está remobilizando Muito bem Tem um inimigo descendo na área Já está ativendo, viu, cara É só encostado ali Encostado ali Acabou no tubo Acabou aqui o finalizador aí, ó Olha onde atiram Pega aí, ó, cada um leva um, ó Eu quero esse Tem um bagulho desse jeito Ele pulou, ele pulou Tirei o colete dele Ah, estou tomando a loja Aqui nessa casa, nessa casa Aqui nessa casa, nessa casa Tá, eu vou cincendo Pra você, pra você Ó, o amarelo voltou Onde vai reconectar Os três. Ei, Sniper. Da... Da... Da especialista de graça, mano, esse barato aí, certão. A loja, a loja, a loja. Ai, que bala, Sniper. Puta que bala. Ah, só vi essa, hein. Eu tava atirando no meio. Essa foi de Sniper. Ele tava paraca, eu lembro aí, sim. Tirei o colete de um aí embaixo. Cara, eu vou rushar com esses nós aí. Shark tem dois. Ah, o cara subiu por cima. Tem uma água. Tem uma água. Aquamé e Aquagel. Aquamé e Aquagel. Cadê aquele vant marido? Um vant marido. Um vant marido. Ali. Ali. Tem na casinha ali, ó. Não tá alguém atirando contra o Z. Ele tá tendo esse prédio aí. Eu coletivo dos caras lá. Ah, tamo aí. Tem uma assumedência ali. Humanidade. Ou outro. Um vantar aqui. Lanhar aqui táplayer. Tipo bueno.. Coletivo dos tags. ��증 bullets. Ali tá maior deedda exploren. Ah, tamo aí está. Minha! Minha obesity. Que me ajuda esse vídeo? Láör! Ó o cara aqui na água aqui ó, pega, 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 tá na água aí, ó Eu clico, eu clico, eu clico, eu clico, eu clico, ai, ai Nossa, eu só queria jogar no igual antigamente, véi É isso mesmo de mim, ó, que a gente comprou a caixa aqui atrás, ó A galera tá lá dos dois lados Cara, em cima da fábrica, mirando, tá? Teto, teto Ele acordei de cima da fábrica A intenção é saborosa Ó, aqui esse mano de roberto aqui, ó Eu tenho Esse mano de mim aqui tem, ó Eu tenho Eu dei uma snipada nesse cara que eu não ganhei um mosquito que eu não ganhei de vez Sim, eu vi um barulho Fiquei outro aqui, o outro tá aqui no barco Ajustando preços Fiquei o colete do daqui E aí? Ó o ataqueiro, ó o ataqueiro Tá, наверное, você tá gravando Dieght ô antes disso Manda aí Vou aprimorar, vixatas Sズando, vou aprimorar Ah já chega, vem Vamos, vamos, vamos Toletinho 1 Atemim Nieve Atem inmigro Atenção a resurgência não tá mais ativa É agora ou nunca? No Parim Nem Recon a minha localidade Eu vou usar o caminho Estou de boa Tem dois correndo lá pra casa do fundo Aí tem um... Já tem um Pelo Deus contigo aí, snack Peguei Tem um outro que tá... Ele tá aí dentro também Por aí Ah lá, ele pegou o túnel, aí passou lá pelo outro lado, eu acho Foi Foi Caixa da água, tem Ó Na grade Tá perdendo o terreno, agiliza Levem seu esquadrão pra zona segura Ninguém pode ficar pra trás Não tem ruim Não tem ruim O AK pulou O AK pulou O AK pulou É É É Eu deixei uma pizza lá embaixo Deixei uma pizza lá embaixo Tô 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 Foda Tô Tô Solvei Marquei todo mundo que deu pra marcar Marquei todo mundo que deu pra marcar Puta, é eu que falei que só eu já sinto Só eu já sinto que não ia ganhar coisinha Que não ia ganhar coisinha Que não ia ganhar coisinha Que tá ganhando ali em cima Quisinha, eu vou me assinar Cargando estação de compra Cargando estação de compra Na minha vez essa porra Na minha vez essa porra Na minha vez essa porra Cartado Cartado Oxi Nossa 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 Eu dei um beijo no cara aqui, agora que não quero ser... Ah, nem fudendo, nem fudendo. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, velho. Matei o último, vai! Suba a cabeça da bicicleta. Jacinta, eu te ordeio. Joguei um ataque de precisão aí em vocês e morriu. Jacinta, vitória. Se tira a cabeça, segura! Hahahaha Deu uma mamada pro pai. Mano, cê se completou a profecia. Caralho, tá? Olha a mulher dele tirando ele. Olha a mulher dele tirando ele, ó. Pai, você falou que minha viagem já senta a cabeça, ganhou, meu parceiro. Não, tô com raiva de ti. Tem o que, cara? Os cara que senta a cabeça, não tem a nossa não. É que eu não, eu não queria sentir a cabeça no final. Não queria sentir a cabeça no final. Mano, eu não falei os dois que sentiu. Mas me compraram as três vezes no final, eu não sei nem como. Não foi que você sentiu, não foi que você sentiu a cabeça, foi os outros. Cara, aí, o... Os negros tá malhando, mano, os braços são bonitos. Os braços são bonitos. Paiado. Matei seis. Eu fiz a minha participação ali, ó. Só passeando, né? Eu dei minha contribuição ali. Pai, eu não sou uma líder do grupo não, hein? Vocês têm que puxar. Eu não sou uma líder do grupo não, hein? Eu estou aqui, ó. Eu tô aqui, ó, eu vou lá. Eu estou aqui, ó.